Como você já tinha falado, eu tô com a Tomorrowland, a gente teve a oportunidade. Você tava lá. Eu tava com o Hallman's também. Ganhou um bonezinho meu, hein? Foi. Da hora até hoje eu tenho. Na verdade eu tenho dois. Irado. Eu tenho um branco e um primeiro, que é um colorido, um laranja meio rosa, escrito Hallman's. Foi o primeiro mesmo. E a gente até trombou no Ultra Miami. A gente curtiu um dia junto, o último dia. A gente fiquei na sua casa no último dia. Foi, porque ele tava uma casa alugada lá, a gente foi, fez uma bagunça. E é uma história engraçadíssima mesmo. Você vê como é que são as coisas, como tem que acontecer. Eu, aquele dia, eu tinha... Eu tava... Na verdade, eu fui... O que acontece em paralelo do Ultra a semana inteira é o Miami Music Week. É uma semana inteira de discussão. Na verdade, discussão de palestras e tal sobre música eletrônica. E nessa semana tem várias festas. Eu toquei em várias festas. Um grande amigo meu, Didier Beto Giovanetti, na verdade, era do Rio, tá morando em Miami. Me arrumou várias festas pra tocar e tudo mais. E eu tinha ganho o ingresso. E o Beto, pô, cara, eu queria ver o Eric Pride lá e tudo mais. Me dá o ingresso. Deu o ingresso pra ele e falei, pô, amor, não vou mais. Enfim. Cara, já tinha, tipo, desistido de ir. E tava aí, esse dia, tava na iminência do Swiss House Masters. O Swiss House Masters voltava ou não. Que, tipo, não era uma parada que tava num elap. É, não tava previsto. Não tava previsto. Mas a gente tava até o final. Então, porque acabou o evento e a gente ficou esperando. Esperou 45 minutos. De repente, o sinal começou aquele negócio entrando. E era, tipo, era uma parada da... Quando você... Ele mudou o palco inteiro. Nossa. E foi uma parada que, quando você começou a tocar, os caras já eram... Era da tua época. Ele não era da minha, mas eu já sabia. Sim. Então, quando a gente começou a bater o papo sobre os artistas, que era Axel Ingrosso e Steve Angelo, que faz esse grupo, que ficou cinco anos parado, a gente curtiu demais. É, foi um momento único, né? Então, e aí eu tava sem ingresso mais. Eu ia tocar numa outra festa e tudo mais. Daí que me ligam um outro amigo meu e falou, Raul, você tá afim de ir e tal. E, cara, eu ia até de pista. De repente, quando eu vi, eu tava com pulseira de artista, tudo pelo camarim. E fui. Encontrei vocês. Curtiu um bagaramba, o Sweet Jaws Mafia. Depois do David Guetta, parou, mudou o palco inteiro e a gente viu, sem querer, eu... Eu fiz sem querer, né, mas você foi pra ir pro Ultra. É, a gente tava esperando mesmo. Isso. E foi o Sweet Jaws Mafia, o retorno dos caras. Foi muito malher. Foi, foi, foi.